Liga o rádio, espere aí Quero falar e te mostrar que és meu talisma Quando te olho fico tenso e perco o chão São coisas da paixão Tu és minha menina Quando te vi me encantei e canto pra você E nessa hora minha voz vai te convencer Não vou perder você Agora vou te dizer Que estou apaixonado ou louco por você Que no brilho das estrelas eu quero ficar E a lua é testemunha que vou te amar Mas se você não ligar O rádio do seu carro não descobrirá Que essa música é sua Mas vou te encontrar Pelas ondas do seu rádio vou te conquistar Liga o rádio, espere aí Quero falar e te mostrar que és meu talisma Quando te olho fico tenso e perco o chão São coisas da paixão Tu és minha menina Quando te vi me encantei e canto pra você E nessa hora minha voz vai te convencer Não vou perder você Não vou perder você Mas se você não ligar Mas se você não ligar O rádio do seu carro não descobrirá Que essa música é sua Mas vou te encontrar Pelas ondas do seu rádio Vou te conquistar Agora vou te dizer Que estou apaixonado ou louco por você E no brilho das estrelas eu quero ficar E a lua é testemunha que vou te amar Mas se você não ligar Mas se você não ligar O rádio do seu carro não descobrirá Que essa música é sua Mas vou te encontrar Pelas ondas do seu rádio vou te conquistar E no brilho do seu carro não tem Obrigado.